Mostra seis exercícios diferentes, todos eles relacionados ao alongamento do corpo. Então, na letra A, a gente vai alongar os braços, na letra B e na letra C também. Na D, na E e na F, as pernas, ou seja, os membros superiores da parte de cima e os membros inferiores da parte de baixo. Fala, Daniel. 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 Daniel. Fala, Daniel. Fala, Daniel. 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 Fala, Daniel. 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 estruturas envolvidas na realização dos movimentos da cintura. O que que vocês acham que vocês utilizam quando fazem esse tipo de alongamento lá na aula de educação física? Mexe com a cartilagem, com os músculos, com as articulações, com os olhos? Então, vamos marcar o livro. Então, vamos marcar o sininho todo aí. Então, quando a gente faz esse processo aí de alongamento, a gente consegue movimentar o corpo todo. As cartilagens, elas... Oi? Sim? Também? Ah lá, você está esticando... Olha como que ela faz na letra E, ó. Ela abaixa e pega... Eu não consigo saberia o que ela fez. Mas ela abaixa e pega lá a ponta do pé. E a perna, a perna retinha. A perna não vai ver, não. Eu estou contindo que você vai ver o pé que eu vou ver a perna. Esticada, não consigo. Eu estou enxerrujada. Eu estou enxerrujada. Aperna é também. Esaticina, tem umas coisas assim, meio exóticas, mas tem gente que gosta de fazer. Ah. Isso. Esses também. Também já vi. É difícil, mas sem gênero. Bom, então, mexemos aí com essas quatro, envolvemos aí essas quatro estruturas do nosso corpo quando a gente realiza esse alongamento. Agora, continuando. A realização de movimentos no dia a dia envolve diferentes estruturas, como ossos, castragens, músculos e as aves corações do corpo humano. A partir de agora, vamos estudar cada uma dessas estruturas. Começando pelos ossos. Então, teve uma aula aí que alguém perguntou alguma coisa sobre o osso, que agora não era nem foi. E aí, ó, nós vamos ver agora. Ih, vai ficar muito pequeno. Vamos ver aqui. Na letra A, ó, nós temos a parte da nossa cabeça, que é chamada de crânio. Então, nós temos os ossos do crânio. Temos a mandíbula, que é a parte de cima do rosto, da boca. E temos a maxila e a mandíbula, que é a parte de baixo. Depois, a gente tem o esqueletinho completo, ó. O esqueletinho... Ih, foi lindo. O esqueletinho de frente e o esqueletinho de costas. O esqueletinho de costas. Aí, na semana passada... O esqueletinho de costas. Olha, presta atenção. O esqueletinho de costas. O esqueletinho de costas. Na semana passada, lembra que o Vinicius fez um movimento com esse osso aqui de trás? Sim. E aí eu falei pra vocês que a gente ia ver essa parte na próxima aula. Esse movimento que ele consegue fazer com esse osso aqui de trás É esse osso aqui, ó Essa parte aqui, ó Ele mexe bastante A gente não consegue deslocar daquele jeito Nem todo mundo Ele, na verdade, desloca a posição do osso Ah, sim, mas aí o joelho dói, né? Quando você desloca, dói pra caramba Já aconteceu uma vez que ele tá lá Esse ossinho que ele deslocou aqui na sala, aqui na passada Que hoje ele não tá aqui de novo, né? Senão ele ia mostrar o pessoal de casa É chamado de escápula Que aí ele tá falando de trás do ombro Tá? Então, ele tem alguma coisa na situação Que em vez dela apanhar perca Perca a condição de escápulação É imóvel Ou ela deve ter uma escápulação Do semi-móvel ou óbvio Que não é o local Dessa posição desse osso aqui Tá? Ele é um caso assim De caramba Bom, aí vamos ver o que aparece aí na frente do esqueletinho Primeiro na frente Esse ossinho aqui Pedro, Daniel Não dá dificuldade Também tem aluno que pode dar pra fazer isso Esse ossinho aqui, ó É esse aqui, ó Vou fazer de amarelinho pra vocês não veem o que se torna aí É a quadrícula, isso Já É horrível a interação Aí a gente tem aqui, ó No braço A gente tem esse osso aqui Que é o número Ó A parte de cima do braço E aqui nessa parte de baixo Nós temos dois, ó Temos um rádio E temos a bruna Tá? E na parte de cima Ó, e tem a interação Na parte de cima Na parte de cima É um osso só Daniel Na parte de baixo São dois, ó Tô marcando ali no desenho Então, pra vocês verem Aí nós temos Esse osso aqui do meio Do peito, ó Tá? Que é esse aqui, ó Que é chamado de externo Ó Tá aqui no meio Tá? Aí aqui na parte de trás, ó Dá pra ver Nós temos a coluna inteirinha, ó Vai desde lá de cima Do crônio Até aqui embaixo No coche, ó Até o final A coluna vertebral Falei pra vocês Há umas aulas aí atrás Que nós temos 33 vértebras Tá? Coloquei a quantidade aqui Aí agora Vamos para a mão Ó Temos a mãozinha aqui Com vários ossinhos também Ó Os ossos do caco Dessa parte aqui da mão E os ossinhos dos dedos Que são as falanges As falanges Cada pedacinho Deixo do dedo É uma Primeira Segunda E terceira Tinha Então Aí é uma falangezinha Que ela Tinha 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 O que que tem? É isso aqui Ó O que é pelo meio Tem carçulagem Ó Então Entrada Por exemplo Tem uma falangezinha Tem uma falangezinha Aí tem outra falangezinha Tem outra falangezinha Tem outra falangezinha Tem outra falangezinha Até o joelho Então Na parte da coxa É um osso só E é o maior Na parte da canela Que a gente chama de canela Que é a parte de baixo São dois ossos A fíbula Que é essa filhinha Aqui E a tíbia Que é a mais bracinha Tá? Aquele lutador Ó Oberson Silva Ele quebrou Essa parte Dessa parte Que deixou Uma ou outra Agora eu não lembro Se foi a tíbia Ou se foi a tíbia Ou se foram os dois Não lembro agora Mas ele já O joelho Ele quebrou Essa parte da perna Aí nós temos o pé O pé A mesma coisa Tem a parte Embaixo da minha Que são os ossos Tarsais E tem a parte Dos dedinhos Os dedos Tarsais Tá? O Neymar Um tempo atrás Quebrou Uma partidinha Dos medos Tarsais No dedinho Aí tem que fazer Uma cirurgia Porque não tem Gosto de jogar Não sei o que Mas não Essa parte Também é bem Sentida Porque os ossos Do pé São bem pequenininhos Esse é o nosso Esqueleto Nós temos Vou colocar aqui em cima Nós temos Quem quiser anotar Em cima Pode anotar Duzentos e seis ossos Temos Duzentos e seis ossos Contando Todos esses ossos Nós vamos ter Duzentos e seis Duzentos e seis Só na coluna Pertebral São Trinta e três São Trinta e três Vérteos Aqui nessa parte Aqui do peito São Não tem o nome aí Mas eu vou colocar aqui São as Costelas Vamos ver Está atrapalhando E não está Por som Atenção São as Costelas É bom As costelas Nós temos Doze Pares Tá Doze pares Doze 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 Do outro São Vinte e quatro No total Ok As Mértebras São Duzentos e três Os ossos São Duzentos e seis O maior O outro É o pé Amor Vou colocar aqui Perto da palavrinha Do pé Todos têm a mesma resistência O maior É o pé Molha 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 Não Não tem mole, não. Não tem mole, não. Não tem mole mesmo. Bom, agora embaixo, ó. Temos uma percuncinha para responder aí. Você acha que a quantidade de ósseos de um bebê recém-nascido é a mesma de um ser humano adulto? A gente comentou aí semana passada, eu acho que também. Não é a mesma quantidade. Quando é bebezinho, eles têm mais de 206. Por quê? Porque quantos? Mais. Por quê? Porque tem alguns ósseos no nosso corpo que eles vão com o papai do tempo, conforme a gente faz o tempo, eles se juntam. Exatamente. Aí o que eram dois vira um só. Então, na fase em que vocês estão, na fase adulta, a gente tem 16. 16. A gente tem mais de vez. Mas, quando a gente é bebezinho, Daniel... Eu estou vendo, mas a gente não pode entender que a gente tem que fazer a melhora. Quando a gente é bebezinho, aí acontece que a gente tem uma quantidade bem maior porque já não aconteceu essa fusão, essa junção. agora vamos para a outra página. 146. Ainda falando sobre ósseos, vamos marcar essa parte aí, que é a continuação da pergunta lá da outra página. Ao nascer, temos cerca de 300 ósseos. Já na fase adulta, em geral, a quantidade de ósseos é reduzida para 2106. Marquem aí. Olhem, mas você está atrapalhando de novo. Bom, aí, já que a gente está falando de ósseos, como que os ósseos eles estão classificados? Eles estão classificados em três tipos diferentes, tá? São classificados em ósseos longos, três, não, desculpa, quatro, longos, curtos, longos, e irregulares. Daquele esqueletinho lá que a gente viu, Pedro, daquele esqueletinho que a gente viu, existe alguns ósseos que estão longos, existem alguns que estão curtos, alguns planos e alguns irregulares. Existe um ósseo chamado rádio? Sim, é isso aqui, mostrei, aqui, no braço. os ósseos longos. Um ósseo chamado rádio. Então, vamos marcar isso aí, ó, os ósseos podem ser classificados em vários tipos diferentes. Ósseos longos, quando que eles estão classificados como ósseos longos? Quando apresentam um comprimento maior do que a largura. A largura dele é pequena e o comprimento Vocês já têm 206. A gente tem 206. 206. Exemplos de ósseos longos, ó, o número, esse do braço, a de aúna, as falanges, os dedos das mãos, eu quero ativo e ativo, os ósseos da canela, tá? Os da coxa. Ósseos curtos, quando apresentam um comprimento bem próximo à largura. Então, tanto no comprimento quanto na largura, eles estão mais ou menos parecidos, tá? Aonde encontramos esses ósseos, ó? Nos ósseos carpais, que é essa parte aqui da mão, e nos cartais, que é lá no dedo, depois do tornozelo, lá no pé, depois do tornozelo, tá? Esses são os curtidos, sim, vamos marcar tudo. Os dentinhos, os dentinhos, os osso, o osso não, mas o osso do animal, sim, que é o da varinha, que a gente come. Algumas pessoas já tem que escolher o grupo, não, não, é bem recente, não, não. Sim, é que o ojo da varinha é ali, parecido com o nosso, porque ele está utilizando ali, por exemplo. É, eu vou explicar, o que que tem parecido ali? Tem coisa parecida. Tudo. Nos ossos planos, ó, podem ser finos e fornecer proteção. Os ossos do grânio, o externo, que é esse aqui do peito, do leiro, as costelas e a espátula que é aquele que Vinícius consegue deslocar. Veja aqui do ombro, atrás do ombro. Os ilegulares, ó, apresentam diferentes tamanhos. Tira, tira. E também, porque, porque, também, quem não sabe os nossos amigos, porque, então, é diferente. isso é genético. Isso é genético. Outras pessoas da sua família conseguem usar o remédio de tomate. Eu queria me perguntar para o filho. Você vai fazer o que? Não. É um tomate próprio. Isso aí. Então, as vértebras, se a gente pegar a coluna vertebral, separar cada vértebra daquela, cada pedacinho da coluna, a gente vai perceber que cada vértebra é de um jeito, não tem nenhuma vértebra uma igual a outra, cada uma é de um jeito, até porque, olha só como que ela fica encaixadinha, ó. E ela acaba tendo um formato certinho, então ela começa da menor, que é aqui na nossa multa, até lá embaixo, que é maior, a última ela é gravona, e depois vem uma pequenininha que é o pote, que não gera mais, é, quase um rabinho, né, a posição do rabinho, tá? Agora vamos voltar para a Márcia, que o Daniel quer saber o que que tem a ver esse osso aqui de rabinho e a coluna com o nosso osso. E o que que acontece? O que que acontece? É, colocar esse osso aí, ó, para fazer um experimento, tá? Só que esse experimento, eu já fiz uma vez, ele demora muito. Então, eu não vou passar para vocês, é, fazerem, não. Mas, quando vocês estiverem comendo uma galinha, vocês podem observar o que eu vou falar. Pode ser, ó, qualquer oitinho de galinha. Quando vocês comerem, tenta quebrar e observar dentro, o que tem dentro do oito. Que? Dá pra quebrar. Ó. Dá pra quebrar. Dá, que foi esse do churrasco que ele falou, aquele do médicozinho. É, dá pra quebrar aqui. Esse aí é daquela força de galinha grande. Aí tem que ter um pouquinho de força. Vai conseguir quebrar, mas tem que ter um pouquinho de força. Quando a gente quebra o osso da galinha, o osso da galinha dentro é igualzinho nosso, tá? Então, passa por aí por dentro do osso. Tem que ter um pouquinho de sangue, tá? E ele é, é, deixa eu ver se tem uma foto de sangue, ó. Por dentro, ele é assim, ó. Vou aumentar aqui pra vocês terem, ó. Aqui não é o da galinha, não, tá? Aqui é o nosso. Aqui, envisioned. Mas que é igual à galinha, tem os tóis, ó. Esses vários sanguinhos. Tá vendo? E tem uma partitinha, ó, toda furadinha. Que são as células ópteas do sul do nosso osso. Tá? No nosso osso, quando a gente quer, as células ópticas, elas se reconstituem. E aí, a gente vem com o osso novamente, com a doutrina, é... Defeito, né? A gente ingesta o braço, o braço fica imobilizado ali, fardo, tá atrapalhando, fardo. Quando a gente quebra o osso, a gente imobiliza ele, a gente ingesta, ele fica quietinho ali. E aonde a gente quebrou, entre outros, as células começam a repartir a vida daquele pedágio, quebrou, e ele se reconstitui. Por isso, a gente coloca o gesto e pergunta o vinho injetado. Quem já quebrou o braço, o perro, a gente sabe como que funciona. Agora vamos na outra página, na documentação dos testes. Aqui nós vamos ter que marcar a aula. Olha o advogador, não sei porquê, porque eu não terminei. Quatro minutos para acabar a aula. Quatro minutos e a gente vai marcar essa página toda. Cada osso é composto, é um osso, com diferentes testes. Temos, ó, pesquisa epipelial, conjuntivo, sanguíno, ágipojo, cárcel, ágipojo e óleo. E também temos o leivô. Que, ó, é só para falar depois. Ó, papá. O que você pega? Sim, tipo de... O que você tem o leivô? 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 Não, não. Porque é igual da dor, lembra do leivô? Tem algumas pessoas que não têm o leivô. É. Só caí, é um primoso. É. O que você tem o leivô? O que eu falei que... O que eu tinha isso? Eu não tinha o leivô de nada? Aham. Aí fazia outra coisa. É. Aí fazia... Todo o mundo... Então, aí acabava... A gente tinha o leivô de nada de menos. A gente tinha o leivô de nada. A gente tinha o leivô de nada. Agora eu não tinha o leivô de nada. Não, não. Nada de menos. Eu só vou até fazer. e pariu de nada. Pedro e Daniel. Ainda nós emvearé. Pode, Daniel, terminar? Agora aqui em baixo, ó. Os ósseos são estruturas fortes e resistentes, já que Daniel já tem um padrinho, né? Se era resistente, é resistente, porque ele dá sustentação ao nosso corpo, então tem que ser resistente. Formados minerais. O César, que perguntou se era resistente, falso, pós-próxido, isso tudo tem o ósseo. Coágil, água e aí temos os ósseos que a gente precisar que o ósseo se regineie, ele vai conseguir. Mais forte tem, eu disse em alguns contenidos, que é a base de cálcio e de colágeno. O cálcio que a gente toma, ou então comendo alguma coisa. O cálcio, quando a gente toma, quando a gente adquire em algum ornamento, a gente tem que ser um ósseo mais forte. Então, o café e o bíblio, o bíblio, o bíblio, o bíblio, o bíblio e o bíblio, o bíblio. A 진행a e o bíblio, o bíblio, o bíblio e o bríblio. Aumenta a resistência dele, mas não deixa ele assim quebrado. Por exemplo, se vai quebrar, vai quebrar. Mas a unha ficou para resistire. Não, não. Mas você pode sim, através da alimentação ou através de uma medicação, aumentar a potência da proteção, que é o cálcio do osso. E nas cartilagens, o colágeno, que aí aumenta também a qualidade da cartilagem. Então, pode sim, através da alimentação, gelatina, quando a gente tem bastante gelatina. Na gelatina, tem colágeno. Então, aumenta a resistência das novas cartilagens. Vamos por hoje, então, terminar por aqui, a gente vai ter o final. Semana que vem, a gente continua, tá bom? Boa semana para o pessoal de casa. Boa semana, boa semana.